Estrelas de paixão Estrelas de paixão Estrelas de paixão Em cada criança, Natal do coração Estrelas vão brilhar, com neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Encontro o meu abraço, minha pequena lembrança Peço ao Pai Natal, um mundo de esperança Hoje a minha voz, canta o amor Em cada coração, nunca falta o calor Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Em cada criança, Natal do coração Estrelas vão brilhar, com neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Em cada criança, Natal do coração Estrelas vão brilhar, com neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Estrelas vão brilhar, estrelas de paixão Em cada criança, Natal do coração Estrelas vão brilhar, com neve a cair Um feliz Natal, desejo para ti Estrelas vão brilhar, estrelas vão brilhar, estrelas de paixão